Olá, nesse vídeo vamos aprender como podemos incluir ou então movimentar os animais de um grupo para outro. O primeiro passo é criar os grupos e os tipos de grupo. Nós já temos um vídeo específico que fala sobre esse assunto. Depois de criar os grupos, as divisões, nós podemos vir até o menu animal, lá na opção movimentação entre grupos. Então aqui eu já filtrei todas elas, por exemplo, tá? Eu posso filtrar aqui pelo grupo em si, o tipo de grupo, o período da movimentação, ou então um animal específico, tá ok? Mas nesse caso aqui eu vou querer incluir uma nova movimentação. Então eu vou clicar lá embaixo em incluir, vou colocar aqui a data da movimentação, então nesse caso, por exemplo, foi lá em 1 de 1 de 2019. Eu também posso colocar aqui a hora da movimentação, tá? Mas não é obrigatório. E aqui eu posso escolher agora o grupo de destino, tá ok? Então qual que é o tipo de grupo desse grupo de destino, né? Nesse caso vai ser aqui, por exemplo, lote, ok? E o grupo em si, qual que vai ser? Vai ser o lote 5. Então eu posso pegar aqui agora e filtrar os animais que eu quero movimentar de fato, né? Então eu vou filtrar aqui pelo setor principal, por exemplo, ok? E vou falar que o animal atualmente que está sendo movimentado, né? Está lá no lote, por exemplo, aqui, 14, tá ok? Isso aqui não é obrigatório não, eu posso filtrar só pelo setor inteiro, tá? Mas nesse caso aqui, para poder facilitar a busca, né? Eu vou escolher o grupo exatamente que ele está. Vou clicar agora em filtrar, e eu tenho aqui todos os animais que atualmente estão no lote 14. Então agora eu posso escolher qual animal que vai ser movimentado de fato, né? Então vamos pôr, animal 4117. Então eu passo ele para cá, tá? Uma coisa bacana dessa tela aqui, que eu posso digitar, né? Aqui na tela mesmo, o animal que eu quero. Por exemplo, ó, o animal 4283. Eu posso digitar aqui diretamente, ele já acha para mim o animal, né? Deixar a linha dele azul lá, e eu posso movimentar para cá. Uma outra coisa bacana é isso aqui, ó. Eu pego o animal 4167, por exemplo. Aí eu dou um Enter, para poder ir para as setinhas, né? E dou um outro Enter, para poder passar o animal para lá, tá? Aí quando eu finalizar, eu aperto a setinha da esquerda, ó, para poder voltar para a tela, aperto para baixo, e eu posso continuar minha seleção. Dou um Enter, outro Enter, escolher o animal que eu quero, outro Enter, e vou fazendo isso até eu finalizar, né, a passagem de animais para o outro lado. Ou seja, incluí-los na movimentação. Depois que eu finalizar, eu posso clicar lá embaixo em gravar. Dessa forma, os animais que estão aqui foram movimentados para o lote 5, no dia 1 do 1 para o 19. Lembrando que, por ser o mesmo tipo de grupo, tá? No caso seria aqui o lote, eles saíram do lote 14 e foram para o lote 5. Se fosse um tipo de grupo diferente, ele ficaria ao mesmo tempo nos dois grupos. No vídeo que fala mais sobre a criação de tipos de grupo e grupo, nós explicamos bem como funciona essa dinâmica em relação a dois tipos de grupo. Então nós aprendemos aqui como a gente movimenta os animais de um grupo para outro, certinho? Agora, como eu posso tirar um animal do grupo, tá? Eu quero que ele saia do grupo atual que ele está. Como é que funciona isso, tá? Clicar lá embaixo em incluir, vou colocar aqui a data 2 do 1 do 19. Agora eu vou marcar essa caixinha aqui, ó, remover do grupo, tá ok? E de qual tipo de grupo que eu vou remover os animais, basicamente, né? Lá do tipo de grupo de lote, por exemplo. Nesse caso aqui, como eles não estão indo para lugar nenhum, né, eu não posso preencher o grupo de destino, tá ok? Então eu só filtro os animais de uma vez aqui já, ó. Então pronto, os animais já estão aqui para mim, ok? E eu posso movimentar eles para cá. Então, os animais já estão aqui agora para mim, tá? Eu peguei animais de vários lotes diferentes, né, 44, 3, enfim. Quando eu clicar em gravar agora, os animais vão sair dos lotes que eles estão atualmente. Então no sistema eles não vão para outro lote, eles vão ficar sem lote nenhum. Porque eu tirei eles do grupo atual. Então é assim que você utiliza a rotina, a movimentação entre grupos no sistema IDEAGRE. Forte abraço e obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas Edward CX